Olá, estudantes. Como estão vocês hoje? Vamos para mais uma aula em língua inglesa, Tite Edvaldo, Colégio Mérito, terceiro ano. Então, open your book, abra seu livro no novo conteúdo, Unit 13, Unidade 13. Então, na Unidade 13, nós vamos estudar sobre o quê? Então, pegue seu livro, open your book. O título da Unidade 13 é My Dway of the Nature, My Dway of the Nature. E o desenho da natureza. Então, Dway é desenhar of da natureza, nature, natureza. Aqui acima, observe que nós temos o quê? Nós temos uma professora falando sobre a natureza, apresentando. Então, nessa unidade, nós vamos estudar sobre a natureza e associar elementos naturais, palavras correspondentes a cada uma delas. Então, vamos ao primeiro quadrinho, ao primeiro HQ e a tirinha. O primeiro balão tem. Daniel, do you have your way of the nature? Daniel, você tem seu desenho sobre a natureza? Please, please é por favor. Came here and show, vai falando com o professor, né? Came here and show. Você pode apresentar, show é apresentar, né? Each is a class, a class, two é para, né? Para a class. Então, ela está pedindo para ele apresentar o trabalho sobre a natureza da classe. E aí, aqui abaixo, nós temos o quê? Look, guys. Observe, galerinha. In my picture, you can see, nós podemos ver quem é poder, né? See é ver, né? Nós podemos ver the sky. Sky é céu, né? Então, nós podemos ver o céu. Some clouds, algumas nuvens, ó. Clouds são nuvens. And rainbow. O que é rainbow? É o arco? Iris. Some trees, algumas árvores. Some rocks. Alguns rocks. O que são rocks? Pedras. Some flowers. E também algumas flores. Então, esse é a apresentação dele. Aí, ele falou no finalzinho, fez uma pergunta. It's beautiful. É bonita? Aí, a classe respondeu lá abaixo. Yes, it is. Pets. É muito legal, né? Ela é muito legal, a sua natureza. Observe que aqui tem os vocabulários. Trees são árvores. Vai falando em inglês. Tree, árvores. Clouds, nuvens. Sky, céu. Rainbow, arco-íris. Floresta, floresta. Waterfall. Waterfall é a cachoeira. Rocks, pedras. E flowers, flores. Então, esses são os vocabulários. Aí, aqui abaixo, pergunta o quê? O que está acontecendo na sala de aula? Aí, vocês vão parar o vídeo e responder as questões. Daniel está mostrando a turma, o desenho que ele fez. Sobre que ilustrações de Daniel? Sobre o que é a ilustração de Daniel? É um desenho da natureza, né? Do céu, sky, rainbow, arco-íris, clouds, nuvens, trees, forests, waterfall e flowers. Qual é a sua parte favorita da natureza? É tratada na imagem. Coloque aqui o nome em inglês, na terceira, tá bom? Próxima página. Exercícios, exercícios. Ordene as letras e escreva as palavras. Então, pede para você ordenar as letras das palavrinhas. Observe o primeiro. Observe o primeiro. Flowers, flores, waterfall, cachoeira, rainbow, arco-íris, clouds, nuvens, rocks, ae, pedras, tree, árvores. Cuidado para não falar chiado, árvore, porque senão vira três, né? Se você falar three, chiado, tem que ser tree. Tree, chiado. Tem chiado. Sky, céu. Floresta, floresta. Observe as frases e coloque os números. O professor não vai colocar o áudio, só vai falar as frases aqui, ó. Diz a big rock. É uma grande pedra. Coloque lá no número 1. O número 1, onde tem a grande pedra. My flowers are beautiful. Minhas flores são bonitas. Coloque o número 2. Número 2 das flores. 3. There are seven colors in the rainbow. Existe ou ada sete cores no arco-íris. Coloque o número 3. Número 3. Look at the beautiful waterfall. Olhe para a bonita cachoeira. Coloque o número 4. 4. There are many clouds in the sky. Há muitas nuvens no céu. Coloque o número 5. 6. This tree is very tall. Essa árvore é muito alta. Coloque o número 6. Aí vocês vão conferir se vocês acertaram. 2, 5, 3, 6, 1, 4. 3. Preenche as lacunas com as palavrinhas. Orange, laranjo. Mom, mãe. Sky, céu. Tree, árvore. Color, cores. Clouds, nuvens. Flowers, flores. Rainbow, arco-íris. Então, there are, existe, duas árvores no meu jardim. Então, existem duas árvores no meu jardim. I can't see many clouds in the sky. Eu posso ver muitas nuvens no céu, no sky. See, see, these beautiful flowers. Você sempre vai lendo com o professor em inglês para aprender. Flowers are for my mom. Estas bonitas flores são para minha mãe. Reds, orange, yellow, green, blue, índico, violets are colors of the rainbow. Então, essas cores, amarelo, verde, green, blue, azul, índico, é um roxinho, né? Violet, violeto. E essas são as cores do arco-íris. Próxima página. Descubra o enigma. Pare o vídeo um pouquinho para você procurar. Vai colocando letra por letra. Olha o símbolo e coloque as letrinhas do alfabeto. A, B, C, D. Aí vocês vão descobrir. Protect the forest. Proteger a floresta. A imagem abaixo é importante por quê? Observe. Behavior. Conhecimento. In the United States, nos Estados Unidos, there are some national parks. Tem um parque nacional. They are very big. Ele é muito grande. Com áreas protegidas. O nome dele é You Summit National Park, em Califórnia. Na Califórnia. There are giant trees. Há árvores gigantes. Chamadas de sacrails. There are plants. Elas são muito legais. Onde fica o parque nacional? E qual é a característica especial desse parque? Fica na Califórnia, nos Estados Unidos. A presença de águas, de árvores gigantes. Uma característica especial do parque. Próxima página. Na próxima página, nós temos um vocabulário. Esse vocabulário, ele descreve o quê? Na próxima página. É um vocabulário que vocês irão observar, né? Waterfall. São o quê? Clouds, rainbow, flowers, sky, rocks, beautiful. Waterfall é cachoeiras, cloud, nuvens, rainbow, arco-íris, flowers, flores, sky, céu, rocks, pedras, beautiful, bonito. Aí vamos completar a tirinha. I love nature. Look at the trees and the flowers. Eu amo a natureza. Observe as árvores e as flowers, as flores. Pink, red, yellow. They are beautiful. Elas são bonitas. As cores são pink, é rosa, vermelha e amarela. Look at a cat in the sky. Olha o gato no céu. Olha o gato no céu. A cat in the sky. Um gato no céu. Ah, that's a cloud. É uma nuvem. Me too. Let me sit on the rocks. Vamos. Let's. Vamos sentar, sit em uma pedra, nas pedras, rocks. I love waterfall. Eu amo cachoeira. Alifinazinho, look a rainbow. Observe o arco-íris. Ali, aqui abaixo, tem uma perguntinha pessoal. I love waterfall. What about you? O que você sabe sobre... O que você descreve sobre ela? Você... I love. I like. Coloque aí abaixo. Se você... I love. I like. Se você gosta de cachoeiras. Pode colocar também. I like. Eu curto. Eu gosto. Você pode colocar aí também assim. Se você não gosta. I don't like. Eu não gosto. Você coloca assim o don't do not. E coloca o like na frente. Eu não gosto de cachoeira. Próxima página. Escreva as palavras correspondentes às imagens. Complete as frases e descreva a ilustração. Vocês irão colorir. E também coloque esses nomes. Relacionado ao quê? Aos. A natureza. Sky. Céu. Vai colorir o céu. Clouds. As nuvens. Rainbow. O arco-íris. Com as cores do arco-íris. Vocês vão colocar a palavra também. Árvore. Trees. E colorir. Waterfall. A cachoeira também. Colorir. A cachoeira. Vocês irão colorir toda a imagem. E abaixo. Pedras. Rocks. Flowers. Flores também. Todos vocês irão colorir. E colocar o nome das cores aqui abaixo. Look. The nature. In the picture. Observe a natureza. Na imagem. O sky. O céu. Qual é a cor do céu? Do sky. Coloque. The flowers. Quais são as cores? Duas cores que você coloriu. Coloque duas aqui. The florest. Is. A floresta. Qual é a cor da floresta? Coloque aqui. The rocks. As pedras. Coloque a cor. São. Quais são as cores? The rainbow. O arco-íris. Coloque. Coloque aqui. Pode colocar que ele é bonito, né? Porque não dá para colocar as cores. Coloque beautiful. Igual a da outra página. The clouds. As nuvens. São. Coloque a cor. Outra falha. A cachoeira. É. Aí coloca uma cor aqui. e as aves are são verde, greens. Coloque a cor também. Por fim, nós chegamos ao final da nossa aula. Vocês irão fazer o quê? Vocês irão depois apresentar essa... Tirar uma foto no dia da aula. Da aula online. E vocês irão apresentar, tá bom? Então, vocês irão apresentar na aula. E a sua imagem, como você coloriu, vocês irão enviar no dia que o professor pedir. Bye. Have a nice day. Até a próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.